Esse é o quadro Leymah Mura Responde e hoje falaremos sobre a relação entre combate e xadrez. Bem-vindo ao nosso encontro na Vida Kung Fu. Vamos à contribuição de Leonardo Bezerra. Um combate não é diferente de uma partida de xadrez? Ou pode ser também um combate não é diferente de uma partida de xadrez? Leonardo, eu não sei se você está afirmando ou está perguntando. De qualquer maneira, eu gostaria de discorrer sobre a relação entre combate e xadrez. Xadrez é um esporte bem regulamentado, todos nós sabemos suas regras, sabemos como que funciona essa alternância entre adversários de peças pretas e brancas. É um jogo, acima de tudo, de estratégia. E talvez seja aí que você queira encontrar a relação do combate. E se for isso, Leonardo, eu quero agradecer muito essa pergunta. Por quê? Porque as pessoas veem o combate como algo para se lutar. As pessoas veem o combate para ver quem que vai ganhar. E quando você associa o combate com o xadrez, você está dando ao combate um cunho estratégico, uma perspectiva estratégica que faz toda a diferença. Porque afinal de contas, o combate, a partir do momento que você vê como uma partida de xadrez, você vai estar preocupado principalmente em antecipar os movimentos. A diferença é que a dinâmica entre um jogo de tabuleiro e um combate no sentido mais físico, ele é diferente. O combate físico, ele é mais intenso, ele envolve outros elementos que uma partida de tabuleiro não alcança. Por outro lado, uma partida de tabuleiro permite nós desenvolvermos elementos estratégicos que muitas vezes, num combate físico, vão estar muito zipados, muito empacotados, muito misturados. E criando assim uma dificuldade em nós exercermos o aspecto estratégico disso. Quero dar um exemplo para ficar mais claro, porque se você observar uma partida de xadrez, é muito interessante pelas regras onde sempre um movimenta uma peça e depois o outro. Há uma alternância de movimentos. No entanto, alguns movimentos conforme o seu grau de antecipação, eles não equivalem apenas a um movimento. Eles fecham alternativas, porque o que é interessante num jogo de xadrez são as possibilidades criadas a partir de um movimento aparente. Ou seja, as possibilidades invisíveis a partir de um movimento aparente. Por que eu falo invisível? Porque a vitória, ela repousa na capacidade de você fazer um movimento que o seu adversário não consiga enxergar. Ou quando ele enxergar, será tarde demais. E isso é muito interessante para o aspecto físico também. Porque é nesse momento que eu, Leonardo, enxergo o ponto de conjunção entre xadrez e qualquer tipo de combate, particularmente o combate físico. Por quê? Porque você precisa saber fazer movimentos dinamicamente, inclusive é muito mais dinâmico que o xadrez, mas sempre antecipando e dificultando a capacidade do outro de antecipar o movimento. O que significa isso? Que o combate não é luta. Que o verdadeiro combate acontece no aspecto invisível, antes de eu desferir o golpe. E isso faz toda a diferença para quem estuda as artes marciais. Isso faz toda a diferença para quem, a partir das artes marciais, deseja alcançar outras excelências. Porque isso não vale só para a arte marcial, não vale só para o xadrez. Essa capacidade de enxergar essas possibilidades invisíveis, são necessárias numa negociação, são necessárias no trabalho, portanto, em casa, quando você estiver conversando com seu filho, no trabalho, quando você estiver conversando com um par seu, com um fornecedor, com um cliente, com o seu chefe. Tudo isso é muito importante você vislumbrar todas essas possibilidades. E essas possibilidades serão maiores se você seguir aquela orientação do capítulo 1 do Arte da Guerra, que a essência das artes marciais é contrariar o consenso. O que quer dizer isso? Quanto mais você enxergar diferente, quanto mais você contrariar o que todo mundo pensa, mas não contrariar por contrariar, contrariar porque você está vendo algo que os outros estão vendo. Aí sim, você poderá exercer aquilo que nós chamamos de vitória, que vem a partir da oferta do adversário. Porque aí o próprio adversário irá dar a vitória a você. Aliás, falando de você, você quer ter a sua pergunta respondida nesse quadro? Então, escreva nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, agora é o momento. Nós estamos produzindo um material que você irá adorar. E por isso que nós estamos dedicando isso aos nossos inscritos. Quero mais uma vez agradecer a sua participação. e vamos nos encontrar seguramente no nosso próximo encontro na Vida Confu. Até lá!